E agora nós estamos na nossa patrocinadora, a Roby Pesca, que só tem que agradecer para você esse ano que passou, 2017. E o ano novo está aí. Então em nome da Roby Pesca, eu quero desejar para você um feliz ano novo, com muita saúde, prosperidade e é claro, com inúmeras pescarias. E por estar agradecendo, o Joãozinho tem duas super ofertas para o pessoal vir aqui, né? Isso mesmo, Renan. Essa vale para em três partes, por apenas R$ 299,90. Qual que é o casting dela aqui? Até 250 gramas. Então você que vai para a praia, você encontra inclusive aqui, artigos para a praia e camping. Ah, não vou para a praia, vou ficar aqui na região, vou pescar traíra. O que tem de traíra? Frogs da Bad Line, por apenas R$ 21,90. Comece o ano bem, comece o ano visitando a equipe Roby Pesca, que fica aqui, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 675. E o telefone? 3222-7961. E para você de outro local do Brasil, pode comprar com os mesmos preços e até preços melhores que a concorrente, através do site pesca.com.br. Feliz ano novo para vocês, então. Tudo de novo, galera. Obrigado.